Centenas de trabalhadores e sindicalistas da função pública manifestaram-se hoje junto à presidência do Conselho de Ministros. Um protesto pela revogação do sistema de avaliação e por aumentos salariais dignos. Eram cerca de 250 funcionários públicos e juntaram-se às portas da presidência do Conselho de Ministros em Lisboa na luta, em primeiro lugar, por um sistema de avaliação diferente. O que nós exigimos é a revogação do sistema de avaliação tal como ele existe e a substituição por um outro que seja justo, formativo, equitativo, transparente e sem cotas. Que não impeça a progressão e que realmente ajude os trabalhadores a melhorar o seu desempenho e não a limitá-lo como acontece com este sistema de avaliação. Mas os manifestantes condenam também a recente proposta apresentada pelo Governo sobre as pensões e o aumento intercalar de 1%. Continuamos a exigir uma política salarial diferente, um aumento de 10% com um mínimo de 100 euros para todos os trabalhadores. Não abdicamos disso e o Governo, o Estado, o país tem condições para fazer muito mais e muito melhor. A concentração acontece no dia em que Governo e sindicatos discutem o sistema de avaliação da administração pública, segundo o qual, diz a Frente Comum, a larga maioria dos trabalhadores só conseguiria chegar ao topo da carreira ao fim de 120 anos.